E aí, pessoal, hoje eu vou trazer pra vocês aqui uma batalha de filmes épicos. Na verdade, né, é um filme épico e um reboot que não é lá essas coisas, que é o novo filme do Hellraiser, ou Hellraiser. Eu gosto muito desse filme, o original é de 1987 e tem o Doug Bradley como o Pinhead. Eu gosto demais, tá lá disponível na Amazon, aproveitem. Porém, esse aqui não é o melhor. O 2, ele consegue, olha, poucos filmes a sequência supera o original, né? Mas nesse aqui o 2 é muito bom. É um filme assim que, meu Deus do céu, quando a Christy tá lá num hospício e o Pinhead vai lá na sala dela, gente, é muito bom e realmente, assim, vale a pena assistir. Esse vale a pena. Esses dois estão lá na Amazon. Depois tem uma infinidade de continuações, mas aí é de outros diretores, enfim, não é tão bom, né? E a gente tem também essa viagem aí que é a Uli 2022. Mas então eu vou comentar aqui com vocês um pouquinho alguns parênteses que tem, assim, em comum, vamos dizer, né? Porque, assim, na verdade não tem parênteses nenhum. Porque no Hellraiser de agora, de 2022, eles colocaram ali uma mulher trans pra fazer o Pinhead, e aí tem um cara ricaço que tem uma mansão e ele tinha ali um cubo mágico. Aí tem a Riley que tem um irmão e os dois, assim, a Riley é problemática com problema de drogas. Ai, é muita problemática, sabe? Em cima de um filme. E o original não, o original a gente vê ali um casal normal, que tem uma mulher, só que a gente acaba descobrindo que a Júlia, que é a mulher do casal ali, ela tem um caso com um cunhado, que é o Frank, e que ele volta lá do inferno. Então, na verdade, esse de 2022, eles fizeram um cunhado do 2 e do 1, dos antigos, pra fazer esse reboot aí, só que ficou muito não assustador. Porque não adianta, assim, por mais toscos que sejam os efeitos dos antigos, como é um filme anos 80, tu respeita que é uma coisa legal. E não é que nem agora, assim, que eles usam o CGI e não fica tão bom, e tu pensa, pô, que merda é essa, sabe? A gente tá em 2022 e eles estão fazendo um filme desse estilo. E o som, quando o Pinhead chega, é muito parecido com o do Vecna, eu achei também, porque eu reassisti agora. Enfim, assim, eu gosto muito do Hellraiser, o 2 é realmente muito, muito bom. Quando eu assistir de novo, eu vou trazer pra vocês, porque eu não lembro, assim, dos detalhes, mas eu lembro de detalhes que me marcaram muito quando eu assisti, porque aquelas pessoas sem pele, eu não sei porque ficou de fora desse novo reboot, porque seria bem interessante e ia chamar bastante atenção. Mas, enfim, é isso. Não vale a pena o novo e vale muito a pena o antigo.